Internautas, estamos aqui no costão do Santinho, norte da ilha de Santa Catarina. Aqui acontece, desde o dia 18, a clínica de futebol do Barcelona, um dos grandes clubes do futebol mundial. Intercâmbio, entrosar a meninada com a metodologia do Barça e também reunir os garotos nessa época de férias de julho. Muito interessante, perto de 200 crianças e neste momento aqui o treinamento com o comando do professor Agostin. Muito interessante, vamos conferir detalhes do Barcelona, sua escola oficial aqui no Brasil e esse intercâmbio com o clube espanhol. Música 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 E um dos professores em atividade aqui é o Vinícius Aguiar. Ele é da base do Figueirense, treino sub-13 e está aqui também, ganhando experiência e interagindo com a meninada na escolinha do Barça aqui no costão do Santinho. Música Jogadores 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 Estou aqui com o Agostin, que é funcionário efetivo do Barcelona e que faz esse trabalho muito bom aqui no Brasil. Primeira vez em Florianópolis? Primeira vez, primeira semana aqui. A verdade é que além do frio, que está sendo uma semana frio, o lugar é maravilhoso. O espaço é sensacional. Gostou da ideia de vir para cá, de estar no Brasil? Gostei, gostei. Uma experiência profissional e humana muito boa. Muito boa, muito proveitosa. Aprender a falar português um pouquinho e também compreender a história e a sociedade brasileira que é muito interessante. Legal. São 190 crianças? Sim, 190. Eu acho que já são mais de 190, mas esta semana 190 atletas de Floripa tendrão a oportunidade de sentir-se atletas do Barcelona por uma semana e de saber o legado que é, mas também a responsabilidade que você tem. O que cada um faz aqui e por que estão divididos agora em grupos? Agora estão divididos em grupos por faixa etária. Porque temos meninos que nasceram em 2010 até meninos que nasceram em 2003, 2004. Então, separamos os times por essa faixa etária para que eles possam desenvolver a metodologia do Barça com a segurança de que os trabalhos estão sendo certos para a dificuldade que eles podem soportar, que eles podem entender. E também contrataram treinadores brasileiros, não é? Formamos primeiro, selecionamos e depois contratamos treinadores brasileiros. Porque a ideia do Barcelona no Brasil e em todos os países que fazem atividades é dar uma forma só às crianças que fazem nas clínicas, aos atletas que fazem nas clínicas, mas também aos treinadores locales que selecionamos e formamos para que podam desenvolver um trabalho do nosso jeito. Não é um trabalho qualquer. É difícil acompanhar a metodologia do Barcelona porque não só é fazer umas atividades complexas, mas também é dirigir um grupo de um jeito e de uma filosofia que é exigente, que não todo mundo pode conseguir. Sim, não tenho dúvida. Já aconteceu de ter jovens assim, ou até um pouco mais já adolescentes, irem para o Barcelona? Não. Não, porque a ideia não é essa. O Barcelona sabe que a normativa FIFA não permite que atletas menores de 18 anos se desloquem a um lugar que não é o país, a cidade da sua família, para cumprir o sonho de ser futbolista. A FIFA tem umas reglas muito estrictas e o Barcelona é muito respeitoso com essas reglas. Então, o projeto esportivo, a lendas clínicas, que é mais um projeto social de dar a conhecer o nosso jeito de trabalhar e de cumprir o sonho de todas estas crianças de ser jogadores do Barcelona, o projeto esportivo do Barcelona no mundo é formar jogadores e pessoas que tenham um lugar na sociedade e nos clubes brasileiros. Não é para vir aqui a roubar jogadores. Ao contrário, é vir a aportar... Intercâmbio? É uma troca, é uma troca, com certeza. É uma troca de conhecimento e de formação e de experiências. Mas não tenho dúvida que todo mundo quer ser um Messi, um Soares, um Neymar, né? Mas também temos que ter em conta que o futebol cambia. O futebol já não é o supertalento que é muito bom com 12 anos e que será profissional depois aos 18. Agora, com 12 anos, você tem que ser muito bom, mas sobre todo muito inteligente e muito esforzado. E segundo como vai o seu processo e se está nos lugares adequados, que dá nos estímulos adequados para crescer futbolísticamente, pode ser que algum dia seja um jogador profissional. Mas o mais importante é que você seja uma pessoa com os valores que vai ter sucesso em qualquer campo da vida, não só no futebol. E esse é o nosso trabalho. Claro. Ou seja, tudo tem o seu tempo. Tem etapas para seguir. É um processo. O futebol está visto agora, na atualidade, como um processo. Não é uma foto fixa que você já pode perceber. Não, não, não. Você tem que estimular e ver como essas respostas vão mudando o futebolista, o time, o treinador, tudo. A sociedade. É. Metodologia do Barcelona. Por isso, profissionais do Barça para esse intercâmbio no Brasil, o que é muito interessante. Obrigado, Agostinho. De nada. Obrigado a vocês. Agostar, Agostinho.